Esse é o canal rei do deboche, e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. O que é isso aqui? Meu Deus do céu, olha só. Olha só um pedacinho visto aqui, ó. Vamos ver o... é o Windows? Ué, não tem o Windows hoje? Repetiram o bo... Ah, não, Ademir, não. Tá de brincadeira com a minha cara. O boss final do jogo base é o boss final da DLC? Não. Não, não, não. Tá falando sério? Não. Ô, Ale, tu tá vendo que tu vive defendendo as coisas, cara? Ah, olha o cara. Esse Ale tá desde ontem defendendo as coisas, cara. Ô, mano. Cria vergonha na cara, mano. Te enxerga? Vai defender até isso agora. É pra ser ele no auge. O Pokémon no auge? Aquele Pokémon escroto, ridículo. Reio pra caralho. Aquela geleia. Ó, mete bala, Anderson. Não é o mesmo Oviset? É, mas vai te cagar, mano. Com tanta coisa que os caras fizeram na DLC. fizeram o mesmo. Ó, é, mas é ele no auge. Mas enfia no cu. Não pode ser injusto, mas enfia no rabo. Repetindo o Radan. Ó. Ai, que lixo. Que lixo. É o Radan, o boss final da DLC. Meu, cara, que vergonha, mano. Que vergonha. Mas ser bem feito. Toda desgraça pra fomboizinho da From. É pouco. É pouco, seus otários. É pouco. Quem não sabia o que ia repetir? Que ia ser um repeteco dos infernos. Esse tempo todo pra repetecar tudo. Tá, galera, beleza? Amito Golkin aqui. Bem-vindo. Opa, tá rápido demais. Calma aí, porcô. Calma aí, porcão. A mais um vídeo. Ué, sem o Windows. Nesse vídeo aqui, além de ser uma reação sobre um assunto que surgiu, que é o Eneba, aqui nesse podcast, eu vou te explicar porque eu sei que tem milhares de pessoas que têm medo, dúvidas e estão loucas pra comprar aqui. E assim, pra mim, por que eu faço esse tipo de vídeo? Compra aí no link, né? Pra mim, como consumidor da Eneba, isso aqui é vital pro Xbox. É um alinhado de sempre. Do teu bolso, né? O site tinha que ser muito mais conhecido, muito mais divulgado. Muito mais afiliado, é. Muito mais afiliado. E não sempre com uma conotação negativa por falta de informação, talvez ignorância. Sim, sem o link dele. Entrem pelo link dele, né? Maldade, né? Talvez inocência. Mas nesse vídeo aqui... Inocência. É bem... É bem... A pessoa que é inocente não vai no link dele, mano. Tem que ir pelo link dele de afiliado. Vocês não pularem pra frente. Ah, não. Pera aí que tá faltando a... É, tá faltando uma musiquinha, porque esse aqui tem que ter. A Mariana não falou nada, mas eu lembrei agora. Ah, não. Pera aí que tem que ser outro navegador. Agora o Edge fica se achando, ó. Eu não sei por que agora, quando eu abro um vídeo numa aba, ele... ele trava o outro. Não sei por que. Alguma coisa do YouTube, cara. Aí eu tenho que usar outro navegador. Agora eu tenho que usar o Edge. É o Edge. Vai ficar se achando agora. Isso tá sendo útil. Exatamente, Vitor. E aí, olha a defesinha, ô Anderson. O Radancer, o boss final, a questão de Lore. Vou usar a Lore agora pra chupar o póla dele sem porca. Passador de pano. Vamos lá, vamos lá. Prestar atenção. Vocês vão continuar assim com essas dúvidas, mas aqui eu vou te mostrar como eu aponto como funciona, tá? Olha, eu vou mostrar o ponto. Esse vídeo aqui é uma explicação, não é ataque a ninguém, pra que fique bem claro. É, porque fique bem claro. Ninguém me processe, por favor. Eu sou cagão. E se alguém me bater, eu chamo meu irmão. Terrimor. Então preste atenção. Preste atenção. Não me processem, por favor, tá bom? Eu sou um cagãozão, tá bom? Coloque em 2x aí pra acelerar, talvez, pra ficar mais dinâmico. E vamos lá, cara. Então vamos lá. Tô aqui no vídeo. Vamos reagir, já deixei no momento certo, né? Porque assim, o pessoal já tinha me mandado isso aqui, mas eu já tinha deixado de lado. É. Pensei em não fazer, mas eu resolvi que eu vou fazer sim, porque eu acredito que tem... Sim, porque ele acredita que a... O referral dele do Eneba tá diminuindo, né? Porque a galera tá caindo na real. Muita gente que precisa desse tipo de informação pra conhecer esse site. E no final das contas... Se me chamar, eu vou nisso aí? Não vou. Jogaço, Bruno Alves. E se ele chamar, você vai... Quem me chamar, cara? O... Sua porra aí? Não. Vocês vão concordar comigo e vão dizer, cara, tu tinha razão. É realmente um site incrível e tudo mais. Mas vamos lá, vamos com calma. Passo a passo, né? Isso, pelo link dele. Vamos dar um play aqui no vídeo. Essa coisa aí, falando de Sony, de loja, por que que eu não consigo te dar um presente, se eu quiser? É. Por que que eu não consigo? É, estamos no assunto do Eneba. Foi muito básico. Foi bloqueado a forma de você comprar como presente por causa do Eneba, né? No Brasil. Então, assim, o Cross, ele perguntou sobre não poder dar um presente na PSN pra um amigo. E o que não dá mesmo, né? Aí o... O Ronaldo de Cade trocou com o assunto do Xbox, né? Ele não respondeu do Playstation, mas falou do Xbox, o que deu uma mistureba e confundiu até o Cross. Olha só. Mas pra comprar jogos como presente, dentro do Eneba. Não sei se tá travando. Dentro do Eneba. Nem ele entendeu muito bem, porque era questão do Playstation. São burros, né? São burros. Mas tudo bem. É só uma confusão ali que deu no diálogo. Mas ele fala aqui que, por causa do Eneba, não foi possível mais enviar como presente pra um amigo, tá? E assim, cara, é até engraçado, porque simplesmente não faz o menor sentido. Porque, assim, se a gente parar pra ver, se a gente for hoje, agora aqui, vou até abrir uma aba pra mostrar. O que o Arnaldo de Cade tá falando ali é sobre dar presente. Isso não é permitido. Só que o dar presente não tem nada a ver com resgatar código. E não tem nada a ver com... Não, 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 mas vai... Se a gente for parar pra pensar... Não, não, mas tinha o dar presente. Tinha presentear, sim. Olha que cara bem sem vergonha. Todo mundo sabe. Eu até achei... Não pode mais dar de jogo de presente no Xbox? Não, ô, Vitor. Eu nem preciso responder, né, cara? Ô, Vitor. Esse cara aí é passador de pano, é passador de pano e de vergonha. Mas, voltando aqui, não dá mais pra dar o... Salve, Luiz. Não dá mais pra dar jogo de presente no Xbox? Meu Deus. Quem compra no Brasil, no Eneba, no Brasil, não vem aqui e compra do Brasil. Compra da Argentina, compra da Turquia. Por exemplo, aqui, ó. Argentina, Call of Duty, 30 reais. O Far Cry 6, 36 reais. O cara que vem aqui, ele não vai comprar do Brasil pra resgatar no Brasil. E mesmo se ele viesse do Brasil pra resgatar no Brasil, ele ainda pode. Porque tá aqui, ó. Tá entendendo? Ele ainda pode porque tu pode resgatar códigos do Brasil ou de qualquer região do mundo porque o Xbox permite que tu faça isso. Só que tu dar presente não faz... Não, precisa de VPN aí, ó. Tá vendo como o cara tá... Tá vendo? Precisa de VPN aí, ó. Ô, Nagaray, tu tá falando de dois jogos diferentes e um jogo da mesma DLC, cara? Pelo amor de Deus, mano. Olha a passação de pano. Que vergonha, hein? Que vergonha. Mas olha o que o cara tá falando aí. Pra tu comprar no Eneba aí, não tem que usar o VPN, caralho. Nossa, mano. O cara é muito mau caráter. Meu Deus do céu. Esse DLC parou de dar presente por causa do Eneba. Por quê? Porque o presente, digamos assim, ah, mas é que o cara de fora vai lá e manda pra um amigo, né? Que tu pode mandar um jogo como presente. E antes do cara receber, tu pode pegar o código, ok? E revender. É teu. Tu comprou, ele vira ali e pega pra ti. É normal isso aí. Tem como tu fazer. Aí ele quer dizer que esse código é pegar, pega esse código e vende daí no Eneba. Mas quem é do Brasil não vai comprar, sabe? Não faz sentido. Não, ele não falou que vende no Eneba. Nossa, cara. Olha a manobra que o cara tá fazendo pra tentar passar um pano pra um negócio que dá dinheiro pra ele. O DK só falou que o presente parou de ser dado por causa do Eneba, mas não disse que os caras tão vendendo lá dentro do Eneba. É ele que tá falando agora. Vai comprar na loja do Xbox, entendeu? Ah, mas é que um cara dos Estados Unidos tá comprando do Brasil porque a moeda do dólar tá mais valorizada que o Brasil. Cara, se a gente parar pra pensar assim, então, é... Todas as regiões do mundo não daria mais pra mandar presente ou que... Imagina se a moeda brasileira tá desvalorizada. Agora tu imagina a... Tá, mas o presente só pode dar pro mesmo... Pra mesma região. Quer dizer, nem dá mais pra dar presente. Eu achei até que dava ainda. Mas não pode mandar presente pra mesma região só? Meu Deus, cara. Pera um pouquinho. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Parece que ele tá gravando um vídeo bêbado. Não é possível, cara, que esse cara tenha certo da cabeça. A moeda turca. O peso argentino. É constantemente a Rússia comprando dos Estados Unidos. Já tentaram me mandar de presente de outra região e não dá pra resgatar, mano. Não dá pra resgatar. Só com VPN. Aí tu tá adulterando o negócio. Os Estados Unidos quando desvaloriza as moedas. Isso existe há anos, tá? Tudo isso pra defender o bolso dele, tá vendo? Mas isso já existe há anos, cara. Tá ligado? Mas claro que depois é só. Mesma região só. Hoje o brasileiro tá conhecendo. Mas o Eneba existe há muito mais tempo. É desde a época do 360, tá? Isso surgiu. Então, assim, não faz sentido... Ô, Vitor, ele ama o Eneba. O Eneba porque ele ganha dinheiro com isso, cara. O cara não faz live nunca, mano. O cara não faz vídeo nunca. O presente é algo relacionado com o resgate de código aqui no Brasil, tá? Ou como mandar com presente. Eu acredito que isso seja algum espertinho, talvez, conseguiu algum bug de comprar o jogo ou mandar com presente ou acontecer alguma coisa. isso... Ah, algum espertinho? Tá, não. Para, para, para. Peraí, peraí, peraí. Agora ele tá falando que quem usa o Eneba é espertinho? Peraí, mano. O que tá acontecendo, cara? Não, é sério isso? Não, peraí. O que tá acontecendo, cara? Nossa, eu nunca vi um vídeo tão estranho como esse aqui, cara. Parece que ele tá se auto-se atacando, achando que tá se defendendo. Parece que ele tá do avesso, sabe? Ué? Influenciou ali os caras desativar temporariamente. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Algum espertinho, mas é ele que divulga essa merda todo dia, cara? E fala pra fazer VPN na maior cara de pau? Como não tem nada a ver esse negócio de, ah, porque é culpa do Eneba. Ano passado, a Argentina foi fechado o envio de presentes. Quanto pano? Mas nunca parou de ter jogos da Argentina, tá? Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Nunca parou. A gente tem aqui a região Argentina. 8.208. Se vocês voltarem em vídeos do ano passado, esse número vai estar 6.000. Nunca parou de ser gerado os jogos. Por quê? Ah, e daí? Porque não é só da forma de comprar como presente. Não, não é. Porque o Xbox ainda... Pois é, cara. O que eu saiba ainda dá pra mandar de presente. Não é que ele tira que não dá. Tem a sua API, né, que seria que tu gera um jogo a partir de um código direto. Tu compra, tipo, direto da Microsoft o código. E não de, ah, mandou pra um amigo e voltou e tal. Entendeu? Então, isso não tem nada a ver com o Xbox, tá? De perder presente. Isso é outra coisa. Eu não faço ideia. Tem uma sugestão. Ah, não faz ideia. Eu acredito que alguém, né, o Jeitinho BR, usufruiu aí do presente de uma forma negativa. Agora, eu não sei. Porém, nada a ver com o Eneba, tá ligado? Ah, nada a ver. Vamos lá, vamos te dar. Nada a ver, tá bom. ...nado só pro Brasil, o mundo inteiro, mas no Xbox dava pra comprar como... Mas, ô, Paim, o DK disse que não tinha. Por que que o porco aí... O porco não joga tanto Xbox que ele não sabe? Por que que o porco não corrigiu ele, Paim? Como é que fica a história daí? O porco não vai corrigir e dizer, não, cara, tem ainda. Era obrigatório saber, porque o cara fica vendendo todo dia essa merda de Eneba aí, cara. Tá, tá. Talvez, efeito Eneba. Não. Ele falou talvez, ó. Ó o que o cara falou, talvez. E Eneba também, vou até evitar. Isso cria confusão na minha história. Ó, viu, ó, o cara... Ô, meu, tá vendo só que vídeo merda desse irmão porco? O próprio cara disse que talvez foi o Eneba. Talvez foi. Aí ele já faz todo um vídeo dizendo que o cara afirmou que é. Da galera, tá ligado? Meu Deus... Tá, tá querendo ser chamado sim, ô, Turbo. Tá sim. A gente tem que falar, cara. O cara pode até levar pro lado do pessoal, né? Achar que é um ataque aqui, ou ficar falando e tal. Mas não é, mano. É, não me processa aí, por favor. Ele é cagão. A galera tem que se informar, a verdade é essa, né? É. Pra falar de um assunto, cara, tem que ter o básico ali do assunto. Pra não gerar dúvida, porque tu acaba influenciando alguém que te segue. Ah, pô, eu não sei. Ah, então não vai, então não sei. É porque o único jeito que ele ganha dinheiro é ler. É o que eu pergunto pra vocês, cara. Esse maluco não trabalha em outro lugar. Só fica no YouTube. Ele não tem um trabalho fora do YouTube. Nunca teve já uns nove anos que ele não trabalha em algum lugar. Acho que talvez nunca tenha trabalhado. É um aninho ali num lugar e outro. Depois disso, ficou só em casa, postando saco. E ele não faz live. Ele raramente faz vídeo. E quando ele faz live, ele ganha 1,50. 2 pila. Cadê a fonte de renda desse cara? É somente o Eneba. A hora que esse Eneba for proibido no Brasil, de alguma forma, que os caras... Viu o que ele disse, né? Que algum espertinho fez um jeito pra tentar tirar o negócio de presente. Ele é tão burro que ainda tem o presente. Sim, ó. Sim, a vida inteira. Então, a renda dele tá vindo só da Eneba, cara. Não tem de outro lugar. A hora que acabar, esse maluco aí passa fome, cara. O GVG mal... Cara, quem é que compra o Windows pelo GVG mal do porco? Quem que vai comprar? Sendo que eu posso mostrar pra vocês facilmente um site que vocês vão comprar um Windows por R$100. Eu comprei um pra mim, um pra minha esposa. Quando eu fizer um PC pro meu filho, eu vou comprar o Windows lá também pra eles. E é originalzinho, cara. Tu resgata na tua conta e fica atrelado à tua conta, não a placa mãe. É, ô, Denis. Por que que ele ganhou o controle do Eneba? O cara tá vendendo muito lá dentro, cara. O cara conseguiu enganar uma manada de boi, né? Um monte de gente otária que tá dando dinheiro pra ele aí, ó. Não, é, não. O Eneba... Fica à vontade, cara. Eu acho que quem quer comprar no Eneba... Olha lá. Eu não comprei ainda. Fiquei tentado de comprar uma vez. Viu? Acabou de foder o vídeo todo do porco. O porco afirmando que o cara disse que era culpa do Eneba. Não comprei. É um... Então, assim, isso aí tá certo, né? Compre quem quiser. Isso é real mesmo. Bem feito. Olha só que vergonha, cara. Só que fica aquela... Né? Aquela... Pra aqui. Nossa, cara. Vou... Vou ouvir o áudio portando. Os valores muito absurdos, né, cara? Assim, muito barato. Igual, Vitor. Do lado absurdo de muito caro. Os originais, né? Sim, sim. Então eles falam assim, né? Do outro lado, originais, né? Não, os dois lados são originais, tá? Assim, literalmente. O jogo que é vendido do Eneba... O pessoal tem que fazer o golpe do VPN, tá? Tirando isso aí, é tudo honesto. É o mesmo jogo que é vendido no Xbox Live, tá? Na Store. É o mesmo jogo. É original. Cara, a arrecadação do Sul... Ele mandou um tweet no Twitter. Uma print mostrando a doação. Só. Não mostrou comprovante do Pix. Nada mais. Então assim, a imagem que ele mandou pode facilmente ser feita no inspecionário elemento aqui do próprio... Do próprio Google Chrome aqui. Ou qualquer navegador que seja. Ele mandou só um print e tem uma ideia da doação dele lá. Então quem quiser pegar essa ideia e verificar se é verdadeiro... Salve, Shinok. Eu não sei como é que faz pra ver, mas tem ali o nome da doação do cara. Tipo uma ID. Que talvez tu tenha como pegar essa ID e descobrir. Eu não sei como é que faz. Também não doei. Não me interessa. Mas quem tinha que provar foi ele. Só mandou uma print falando que foi 1.700. Uma print que poderia ser facilmente editável. Então tem que ter no mínimo o comprovante do Pix, né? Porque quando tu faz um pagamento de Pix, ele vai te comprovar. Ele vai te dar uma comprovação. E ele não mandou essa comprovação. Então... Só mandou uma fotinho. E tu gerar um código falso, cara. Não tem como tu gerar um código falso pra resgatar a Microsoft. Vou dar um exemplo aqui, cara. Eu vou comprar aqui o Triple Pack. Vou fazer isso aqui em vídeo pra vocês, tá? Inclusive, vou fazer essa compra aqui e dropar lá no meu Discord agora durante o vídeo. No meu Discord é onde eu posto promoções diariamente. Claro, diariamente, ó. Ofertas, né? Dos melhores valores aqui no site. Ofertas. E com isso, quem compra pelos meus links me ajuda. Porque eu sou afiliado do Eneba, tá? Não só sou afiliado, como também sou consumidor, né? Então isso aqui eu faço por mim, pelo canal, mas principalmente porque eu conheço e compro no site. Tá ligado? Sim, aham. Então assim, até inclusive vou fazer o convite... Ó, pra quem tá perguntando aí, ó. Essa aqui foi a... Pra quem pagou, né? A vaquinha verdadeira aí. É o seguinte, fica o meu questionamento pra vocês aí, tá? Eu não tô falando que isso aqui é falso porque eu... Não me interessa também se eu tivesse doado. Ah, eu ia atrás. Mas... Eu tô falando aqui porque eu vi a live dele lá e pra quem pagou e depois talvez tenha se arrependido porque é o porco que tá fazendo, ele mandou essa print aqui e isso aqui ele pode ter feito aqui de um real e adulterado por... Por inspecionário elemento que foi mil e setecentos. Então assim, aqui tá a ideia, ó. Por essa ideia aqui vocês podem ver quem fez aí, tá? Agora, eu fico os questionamentos aí pra vocês de algumas coisas estranhas aí nessa campanha dele aí. Ele mandou pra vaquinha do... Badinha? Acho que é esse o nome, né? Essa vaquinha aqui. Só que é o seguinte, por que que ele interceptou pelo LivePix dele? Fica o meu questionamento como... como... como público, né? Por que que ele interceptou pelo LivePix e não pegou o QR Code da campanha e colocou na tela dele pra ir direto pra campanha? Porque assim, se vocês não sabem, desses mil e setecentos aqui que ele arrecadou, mil e quinhentos deu certo. O resto, o LivePix come. O LivePix come um valor grandão. Quanto maior o valor, esse mil e setecentos aqui, certeza que duzentos se perdeu. Aí o que que ele fez? Ele... ele recebeu mil e setecentos ou recebeu mil e novecentos e deu desconto? Ele arredondou do dinheiro dele e mil e setecentos? Como é que fica isso aí? Então por que que ele não pegou e não colocou diretamente a campanha do cara? Porque eu me lembro muito bem numa Live que eu vi dele que ele disse que ele ia pegar o dinheiro e ia levar pessoalmente pras pessoas. Aí no fim das contas simplesmente colocou na vaquinha mais conhecida de todas, ele disse que ia pessoalmente. Então se o pensamento dele era ajudar os irmãos, por que que não botou a campanha dos caras lá pra não ter nenhum desconto? E o LivePix comeu um montão de desconto dele? Esse é o questionamento que vocês têm que ir atrás que vocês pagaram. Eu não me interesso. Eu não me interesso. Só que se ele fez maldade nisso aqui, o dedão lá de cima, lá de cima vem um dedão que não perdoa. Ele pode enganar. E se é que enganou, eu não tô dizendo que enganou. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. é só questionamentos que eu tô fazendo aqui. Quem doou que vá atrás? Essa ideia aqui. Por essa ideia talvez você descubra se o cara realmente mandou. E se ele realmente mandou, é muito estranho o cara ter mandado e interceptado pelo LivePix dele. Não sei por que isso aí. Por que não mandou direto o QR Code disso aqui? Por que não mandou? Então é muito estranho. Fica aí quem me perguntou sobre a doação é o que teve aí. Como eu conheço o cara que é trambiqueiro, já fez muita trambicagem vendendo jogo fake? Quem comprar pelos meus links vai estar ajudando. Não quiser comprar, não tem problema. Ninguém é obrigado. Mas saiba que não vai pagar nada a mais por isso e vai estar me ajudando um monte. Tem aqui ofertas diariamente, tem os relatos do Eneba, que a galera... O cara comprou hoje aqui. Usou o gift card turco e comprou o Coffee Dutch Gold Edition Modern Warfare. Mas tem uma cacetada de relato aqui, cara. Tudo os caras que dão dinheiro pra ele. Tem aqui falando da VPN, gift card da Turquia, como converter... Eu acho que fez trambique, Igor. Pra mim, eu acho que ele fez trambique. Vai estar tudo aí no comentário fixado. Mas assim, né, cara? Eu não acredito que uma pessoa tenha coragem de usar uma puta de uma tragédia que teve pra ganhar em cima. Eu acho que não, né, cara? Pela, assim... Pela índole de uma pessoa normal, eu diria que não. Que ele entregou o dinheiro lá e tudo. Mas ele mentiu. Ele falou que ia entregar o dinheiro em mãos da galera. Eu achei que ele ia comprar produtos, cesta básica, e levá-lo. Porque ele disse que ele ia levar nos caras. Pergunta pra quem tava na live. Ele disse, eu vou levar pessoalmente pra garantir que o dinheiro vai pra galera. Entendeu? Ele disse que ia levar em mãos pra galera que tava precisando. Cara, ele podia simplesmente ir lá, em algum lugar lá que tava tudo fodido, ver alguém que tava sem grana, tava lá, pô, a família tá sem dinheiro, eu tomo aqui, 1700. Comprei comida. Cara, perfeito. Maravilhoso. Não, mas tudo que o cara faz tem um trambiquinho, tem uma coisinha que tu fica se perguntando será? Nunca fica claro, sabe? Mas... Pra vocês. Se ele tivesse colocado o comprovante do Pix, também podia falsificar, mas pelo menos era mais... Era mais coeso, né? Então, voltando aqui, vamos continuar pra compra aqui, ó. Ó, vamos comprar aqui, ó. Vamos usar aqui o saldo da conta, tá? Saldo da conta. Tu paga uma taxa menor com o saldo da conta. O saldo da conta é o tanto de grana que ele tem que ele lucra com os otários que poupam pelo link dele, ó. Vou continuar pra ajudar os irmãos. Uma taxa de serviço um e pouco, mostrando na íntegra aqui mesmo, sem corte, sem nada. Sim, porque ele é um cara bom, tá vendo? É um cara bom, olha. Ele tá ajudando os irmãos do Xbox. É que nem ele falou, os preços são absurdos, cara. E realmente é porque vem de outra região, a desvalorização da moeda, da Argentina... Mas só pra encerrar o assunto, eu sugiro que pra quem pagou, não interessa se vocês me odeiam e amam o cara, mas se vocês ajudaram, vão atrás. Eu não sei nem como é que faz pra ver com aquela ideia ali. Quem pagou que tem que ver se o dinheiro realmente foi, né? De quem pagou aí? Por que não pagou pra própria vaquinha lá? Se era pra ir pra vaquinha, por que não botou direto o QR Code deles? E o Pix deles lá, a chave Pix? Qual é a lógica disso, cara? Da Turquia, faz com que a gente possa aproveitar com o nosso real. Agora, tu imagina o americano, né? O russo, por exemplo. Cara, esses caras, sabe? Nada de braçada nisso aqui. Mas isso aí é um recurso da plataforma Xbox, cara. Não adianta. Ó, anda de braçada nisso aqui. O que ele tá dizendo? Que a galera russa, e não sei mais quem que ele tá falando aí, os caras fazem o quê? Compra código adoidado e revende. O que é que não sabe? O que é que não sabe? Ele mesmo diz que os caras são malandrinhos, não sei o quê, espertinho. Quem é que não sabe que os caras compram código baratinho e saem a revender por aí? Essa é a questão do site que os caras abusam. Aí tu tem que usar a VPN, e o VPN, sim, é uma coisa errada. Não é uma coisa natural. Se tu chegasse no Xbox e resgatasse, tudo bem. Não, mas tu tem que usar o trambique do VPN. Então, assim, o que eu recomendo que eu já fiz vídeo disso? Se vocês vão comprar um jogo da Turquia, faz uma conta da Turquia e resgata na conta da Turquia. Eu comprei um jogo da Argentina, acho que foi, eu fiz uma conta da Argentina, coloquei a conta da Argentina no meu Xbox e resgatei na conta da Argentina. Não vou, jamais, jamais eu vou pegar um jogo, sei lá, de qualquer país, da China, sei lá, da Turquia, e eu vou mudar o VPN e resgatar na minha conta BR. Não vou fazer. Isso vai me fuder. Isso vai fuder vocês. E ele não fala, ele só quer saber daquele afiliadinho indo pro bolso dele. Não façam isso, cara. Não façam recurso da plataforma Xbox. Da onde isso, cara? A Neba não tem nada a ver com o Xbox, é só um site de compra e revenda e caralho, não tem nada a ver. O recurso do Xbox é tu poder mudar a região do console pra viajar pelos países e tal, mano. Então, ó, não faz isso que ele faz, que é mudar a VPN e resgatar na conta de vocês. Tu imagina, tu pegar um jogo... Argentina, talvez não, porque é das Américas aqui, mas sei lá, da Itália, sei lá, qualquer lugar, e resgatar na tua conta BR por um trambique de VPN. Tu acha certo isso, cara? Tu acha que não vai dar nada isso? Tipo, o negócio dá pra usar direitinho, mas o cara não gosta de ensinar direito pra vocês. ele vai ensinar vocês a tomar um banho e se fuder. Se fuder, não façam isso, cara. O preço é bom, ótimo, maravilhoso. O site é bom, maravilhoso, mas não faça trambique, cara. Não faça trambique. Sabe o que é o melhor ainda? Se tu vai comprar o Xbox agora, vê aí qual que é o melhor preço dessas... Talvez seja o da Argentina ali. Crie uma conta da Argentina, mude a região do console pra Argentina e fica comprando e resgatando lá. Não vai ter problema não. Tu tá com uma conta argentina, console argentino, tudo argentino e joga nessa conta argentina. Não faça trambique, cara. Faça a coisa pelo lado certo. Tu pode perder a tua conta, tu pode perder o teu Xbox. O cara achar e ser ruim é um recurso da plataforma Xbox. Não é um... Ele não fala. Ilícito de fazer isso aí, tá ligado? Com VPN é ilícito sim, cara. Por que dá pra tu fazer isso aqui? Porque assim, o Xbox tem a região livre. Tu pode vir aqui e comprar de outra região e resgatar isso. É, mas aí por que tu precisa do VPN? Porque não é livre pra tu fazer esse resgate. Featuring. que a Microsoft liberou. Entendeu? E tu usa uma VPN pra, por exemplo... Ó, VPN, ó. Tá aí, ó. Tá aí o VPN, ó. Tá aí a sem vergonhice, ó. Se tu for pra Argentina onde levar o teu Xbox, quando tu chegar lá, tu vai poder resgatar esse código aqui, por exemplo. Ó, claro. Aí é o jeito certo, não, gênio? Claro, né? Olha o trambiqueiro. Sim, pra evitar que tu vá até a Argentina, mas é esse o caso. Tu tá na Argentina, tu tá pela moeda da Argentina. Aí é o correto. Tu tá indo lá, sujeito a moeda de lá e os câmbios de lá. Agora, tu forjar esse negócio com o VPN do câmbio, tá errado, cara. Tá vendo? Olha a comparação do cara. É claro que tu teria que ir pra Argentina pra fazer, mas aí tu ia pagar o valor câmbio de lá. Corretamente, com os impostos, tudo certinho. Não, ele só vai fazer um trambique pra fingir que tu foi lá. Vamos só fingir que tu viajou pra Argentina? Vai, volta aqui. Ah, meu, pelo amor de Deus, cara. Não façam isso. Não façam isso, cara. Então a VPN faz... Cria uma conta argentina que tu vai ficar com a consciência tranquila. Então se eu não faço um negócio ilegal que não fosse permitido, quando tu fosse pra lá, a tua região ia ficar travada no Brasil. Tu não quer poder comprar mesmo estando lá. É assim que acontece na PSN. Na PSN não tem como tu fazer isso daí, tá ligado? Tu tem que criar uma conta da região e colocá-la... Mas é o correto, porque a Sony não permite o trambique. Bah, cara, sinceramente. Eu imagino quanta pessoa não deve ter se fodido por causa desse cara já, hein? Puta merda. Eu não sei como... Cara, eu juro pra vocês, eu não sei como é que os vídeos do cara não caem por causa do VPN. Esses vídeos de VPN, pessoa que ensina a usar VPN, que fala pra usar VPN, cai tudo, cara. Como é que os vídeos do cara não caem? Não consigo entender, mano. Eu acho que é tanto o fluido que ele faz, tanta... Né? E muitas das vezes nem suporte ao português tem. Aqui o Xbox, então, é livre. Tu vai daqui pra Argentina, pro Japão, tu vai ter teu jogo com suporte português, dublado, o que seja, tá? Então, ó, vou copiar esse código aqui e vou jogar no grupo ali de surpresa pra galera que nem tá sabendo que eu tô gravando isso aqui. Vou dropar aqui, ó. Na verdade, eu vou dropar em formato de presente aqui, tá? Na verdade, eu vou dropar aqui em formato de presente, ó. Tu pode fazer isso aí também, né? Ó, vou tirar uma print aqui e vou mandar pra gurizada ali no grupo, ó. Nossa, até os caras digitar. O cara mandou o código, né? Pra vocês verem como é que funciona. Ó, José, eu ficar com inveja por quê, mano? Vou tirar essa musiquinha do Thiago, ele me irritou já. Gente, vocês têm que ir na real, mano. Como é que eu vou... Eu vou ficar com inveja por quê, cara? Sério, mano. Poxa vida, cara. Um react que eu... Esse react que eu fiz dele aqui eu ganhei 50. Pra esse cara ganhar 50, meu amigo... Vai dar nem... Vou lançar mais aqui pra baixo. Não vai dar nem alguns minutos e os caras já vão ter resgatado isso aqui pra você ver como é que funciona. Então os caras vão ter que ir lá. Ó lá. Os caras vão ter que digitar código por código. É o Black Flag Unit Sindicato. Em vez do cara mandar... Inclusive aqui o Game Pass pra quem quer pagar mais barato, que é uma maravilha aqui, ó. É o Game Pass Core. O Game Pass Core é como se fosse a Live Gold. Tu vai converter ele pra Ultimate, né? Então assim, tu converti a Live Gold pra Ultimate. Então tu vai converter agora o Game Pass Core pra Ultimate. Tu compra 2 de 6 aqui e tu vai pegar 12 meses, cara. Eu até fiz um vídeo no canal explicando, mas vou reexplicar rapidamente. Sim, claro. Vou deixar no comentário fixado. Isso! No comentário fixado. Vamos ver aqui o link dele de afiliado. Ah, né? Deixa eu ver aqui. Aham. Cadê? Ah, Mito Gol. Entendi. Tem que ser pelo link dele, entendeu? Entra aqui, ó. Entra pelo link dele, gente, ó. Aí eu aceitei os cookies. Agora tudo que eu comprar por um mês vai ir pra ele, lembra? Tá vendo, ó? Acabei de aceitar os cookies. Por um mês, o que eu comprar no Eneba é dele, daí. Viu, ó? Aceita os cookies também, tá? Ele vai falar, ele vai lembrar pra galera aceitar os cookies. Também o link direto pra esse Game Pass pra quem tá precisando. É excelente isso aqui. É link dele pra quem tá precisando. Não é porque ele quer o afiliado. É pra quem tá precisando. Ele é um irmão pra vocês. Ele é um irmão verde. Ele é tipo o pículo do Xbox. Entendeu? E cara, dois de seis daria doze meses de Xbox Game Pass Core. Olha, ele sabe fazer conta. Dois de seis daria doze meses, viu? Na conversão, é de seis pra quatro, tá? Seis meses. Seis de quatro seria... Pode admitir isso daqui uns anos, daí já tem seis caras tudo de quatro numa sala. É, realmente é. De Core vira quatro de Ultimate. Fica de quatro. Ou seja, dois de seis dá oito meses de Game Pass Ultimate. Isso. E aí, tu vai precisar de um Game Pass Core, um Game Pass Ultimate, perdão, pra poder fazer esse Game Pass Core virar o Ultimate. Não tem como tu ter o Game Pass Core e transformar ele automático. Não, tem que ter um mês de Game Pass Ultimate. Aí, tu compra 500 códigos pra dar oito meses. Parabéns. Isso aí ensina a galera da economia, a galera... Galera... Ultimate pra unificar tudo e fazer virar um Game Pass Ultimate só. Aí, no caso, seria oito meses na conversão dos doze... Mais um mês. Mais um de Ultimate, totalizando nove meses. Se compra só três Trambique, olha só, tu compra três Trambique, dá três afiliamento pra ele e vai ficar com nove meses, viu? Isso mesmo. Game Pass aí pra vocês, Ultimate. Se quiser pegar mais um ainda de seis meses, pode converter e fazer virar um ano de Xbox Game Pass. É 13 meses, na verdade, né? Um ano e um mês aí. Quatro códigos, 13 meses. E quatro... Não, compra quatro já. Quatro anos. Aí, tu vai ter que comprar uns 45 códigos, converter e cada um dar um afiliamento pra ele. Daí, ele... É pra ajudar vocês, tá, irmãos? Tá? Ô, irmãos, aí é pra ajudar, tá bom? Não é assim, tipo, caralho, o cara que tá querendo ganhar algo em cima. Não, 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 não. O cara tá fazendo algo pros irmãos terem 13 meses, entendeu? O cara é um mito, né, mano? Mito, mito Gouken, né, cara? Mito Gouken. O cara é... O limite é permitido. Vou deixar os links do comentário fixado exatamente, ou no grupo aqui, cara. No grupo aqui, ó. Aí, ó. Alguém pegou aqui... Isso, no grupo do Stongo. Olha lá, o Ju cheiroso. Olha aí. Ixi... Resgatou. Olha o Stongo, ó. Você está pronto pra começar. O cara resgatou na conta da Microsoft na conta dele. O Stongo lá, ó. Tá ligado? Tá aí, ó. A gadaiada que segue a comitiva do suíno. Aí, aqui no... A comitiva. Tu tem aqui, por exemplo, esses links. Tudo aqui se o cara quiser acompanhar, tá? Isso, tudo aqui se o cara quiser. Olha lá, ó. Olha lá, tudo que os caras quiserem é mito Gouken, olha lá, ó. Olha lá, ó. Afiliamento, olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo lá? O grupo e os links. Cara, não tenha medo. Não tenha medo. Vá pro meu link. Dê a comissão. Porque eu preciso comprar pão. Isso. Não vou dizer aqui que foi por maldade ou algum tipo. Não, só tô... Não, até porque o próprio DK disse que não sabe se é culpa do Eneba. Ele falou. Então, tu tá... Além de tudo, tá sendo mau caráter com esse cara aí que também não dá pra passar muito a mão porque é outro sem vergonha, né? Que foi na Globo dizer que foi o primeiro milhão e fez em equipa. Só a maior vergonha da vida, né? Mas aí... Tu falar que o cara afirmou que era do Eneba mas depois o cara fala que não é então assim, ficou bem feio pra tua cara, né, Sueninho? ...latando pra vocês como funciona. É sempre, Bruno. Podem perder esse medo. Uma vez trambiqueiro, sempre. Tá? E espalhem esse vídeo pra mais pessoas conhecerem aí porque isso aqui não tem problema nenhum. Espalhem o link dele, tá? Não tem esse negócio de ai, meu Deus, isso é um perigo não sei o que lá, não. Claro, Alex. Claro. É pura invenção ali da galera que tem medo, né? De comprar. Foi na Globo. Então, tá aí... Passou a maior vergonha da vida dele. Espero que o vídeo tenha ficado explicativo pra vocês. Depois chorou, admitiu que fez isso aqui. Se faltou alguma coisa pra falar aqui, por favor, comentem no comentário aí que a galera vai responder. Comentem no comentário. E eu também, beleza? Isso, mas vamos pelo link aqui, tá, galera? Ó, aí quando vocês entrar vocês, é... Aceita os cookies daí que vai um mês pra ele a venda daí. Acho que é um mês ou 40 dias, não lembro mais. É, tudo sem vergonha, né, ô Kleber? Cada um fodeu alguma coisa. Mas, ó, o Eneb é legal, cara. Mas tu não abusa, viu? Faz certa coisa. Cria uma conta daquela região, não faz trambique, cara. Eu jamais, nunca vou fazer isso. Vamos dizer que eu compro algo de Hong Kong. Mas pode ser de qualquer país. É a mesma coisa. Só tô dando um exemplo. e resgatar na minha conta BR com VPN e ter o cu que eu vou fazer isso, cara. É, Anderson. Ter o rabo que eu vou fazer isso. Olha, cara, não sei, mas ele deve ter sido uns top venda lá porque ele ganhou o controle, que nem diz ele, né, que ele é o cara sucedido que ganhou o controle, né? Pra tu ganhar algo lá dentro certo tem que ser o melhor, né, mano? Pois é, pai, também foi o que eu fiz. Criei a conta argentina, resgatei na conta argentina, joguei na minha conta BR e fiz um vídeo. Cara, de boa. Aí sim, o Xbox permite isso. É um recurso do Xbox, assim como o Play também. Tu pode ter ali umas 16 contas cada uma de um país. Isso aí é de boa. Só que aí, uma coisa que também ninguém fala, se tu tiver as 16 contas ativadas no teu console, não tem como. Vamos dizer assim, tu consegue deixar ativo umas 8 contas principal. A partir daquilo ali, quando ativa uma, aí ele tira o esquema da outra. É só tu voltar lá e ativar de novo, entendeu? Ele não tem recurso para as 16 ficar ativo ao mesmo tempo. Tu pode ficar uns 8 ali. Caiu o quê? Caiu a live? Não, não caiu não. Está de boa aqui, cara. Tchau.